Mas fique-se atento que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na frente agora Pode ir Pode ir que eu vou cuidar Pode ir Hoje é o dia Você vai ter que ser forte muito mais que ontem Hoje está mais pesado e agora eu vou mais longe Talvez essa seja a guerra mais intensa que você vai guerrear Hoje é o dia Não vai ter trégua alguma e nem exceção Nessa guerra não tem pausa na adoração Hoje a sua alma vai ser sua voz Então faz assim Fica pronto pra adorar Enquanto tu agora deixa eu agir Hoje vai ser diferente e quem vai na frente é o general aqui E eu quero ver quem vai ser forte o suficiente pra lhe destruir Hoje tudo luta Hoje não tem armas não Mas ninguém segura O poder de uma adoração Segue o roteiro Aí você canta hoje primeiro Depois o resto é comigo Depois o resto é comigo Faz assim meu filho Enquanto você vai adorando Eu vou guerreando Vai A estratégia não é sua Então levanta Vai Já preparei capacidade Não tenha medo Não Nessa guerra A força só tem que adorar Não questione Obedeça Só não sera Já Não É Só Obedeça Aí Aí certeza, filho, já te tenho Então faz assim Fica pronto pra adorar Enquanto tu adora, deixa eu agir Hoje vai ser diferente E quem vai na frente, um general aqui Eu quero ver quem vai ser forte o suficiente Pra lhe destruir Hoje não luta Hoje não tem a paz, não Mas ninguém segura O poder de uma adoração Segue o roteiro Aí você canta, foge primeiro Depois do resto é comigo Faz assim, meu filho Enquanto você vai adorando Eu, porque eu vou Então vai A estratégia não é sua Então levanta E vai Já preparei, capacitei, não tem aspecto Não, nessa guerra você sabe que adorar Não questione, obedeça e vai Não há quem possa resistir Um som de uma adoração Não tem gigante que peça A estratégia não é sua Eu já te entreguei Eu já te entreguei Eu já te entreguei A estratégia é adorar Mesmo ferido tem que adorar E quando você pensar que é seu último suspiro Eu sombro, vida, te levanto, oh meu filho A estratégia é adorar Mesmo ferido tem que adorar E quando você pensar que é seu último suspiro Eu sofro, vida, te levanto, oh meu filho Ah, a estratégia não é sua Então levanta e vai Já preparei, capacitei, não tenhas medo, não Nessa guerra você sabe que adorar Não questione, obedeça e vai Não há quem possa resistir Um som de uma adoração Não tem gigante que peça A agir do teu Senhor Viverás o extraordinário que eu preparei A essa beija, filha, eu já te dei Já te entreguei Eu tenho um pai Eu tenho um pai Muitos me conhecem Eu nome Outros me conhecem só De ouvir falar Alguns são de pé Alguns são de pé Te outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo como eixo O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecendo como eixo O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade É só contigo a cada dia Na angústia Na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Na intimidade E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Diga Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Então chame por ele Então chame por ele E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu sei Eu sei Pode ser de madrugada Qualquer hora Qualquer hora É só a chama Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Eu sou teu pai É só a chama Vai, vai, vaiy, vai Eu sou teu pai É só a chama Levante a voz Levante a voz Diga eu sou teu pai Eu sou teu pai É só a chama Eu sei Levante a voz E diga Eu sou teu pai E não preciso de formalidade Eu quero intimidade É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que eu Nunca ouve, não haverá Medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz De Deus bradar Dizendo, eu espero um pouco E agora eu vou falar E ele me disse assim Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te aproximar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a volta É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele se ela Por sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa linda onda Que ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou a volta É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra Sua palavra não vai passar Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá Quem começou a volta É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve, e jamais haverá Nunca ouve, não haverá Nunca ouve, não haverá Nunca ouve, não haverá Saí daqui Encontrei o meu lugar Encontrei o meu lugar Eu desejo é te servir Todos os mesmos Todos os mesmos Faz em mim o teu altar Nada é mais importante Não há nada aqui Eu queira mais Traz o céu Se não quiser Faz a terra subir Quanto a glória Envolve-me Peça pra ele, vai Sobra o teu vento aqui Dona todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inclama Esse lugar Tu sobra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inclama Esse lugar Se você vai E quem deseja Pode nada Para nós E falar Oh Oh Jesus Nada é mais importante Não há nada que eu queira mais Traz do céu Se não quiser, faz dar a terra sumer Contra a glória, envolve-me Peça pra ele! Envolve-me Envolve-me Sombra o teu vento aqui Toma a poder se iluminar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Viva! Espírito, sobra Sombra o teu vento aqui Toma a poder se iluminar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Viva! Viva! Espírito, sobra Peça pra o seu amor Envolve-me A minha alma com paixão Vem derrubar Diga! Fogo no altar Teu vento aqui Toma a poder se iluminar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Viva! Viva! Espírito, sobra, sobra Sombra o teu vento aqui Baixe o aplicativo da nossa web tv e assista quando e onde quiser Disponível para Android e iOS Procure na Play Store ou Apple Store ou RS4 Quer pedir sua música ou mandar um alô? Alô! Envie um WhatsApp para o 519-9332-3779 Você conectado com a RS4 A RS4 é o portal oficial da Quadrangular do Rio Grande do Sul Baixe o aplicativo e tem acesso a um material totalmente exclusivo e gratuito Disponível para Android e iOS RS4 O Evangelho que Conecta Envie um WhatsApp e participe da RS4 519-9356-9606 RS4 O Evangelho que Conecta Disse-lhe Pedro Ouro e prata eu não tenho Mas o que eu tenho, eu te dou Em nome de Jesus Cristo Levanta e anda Começa agora O programa Deus de Milagres Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Bom dia Paz seja com todos Quinta-feira 28 de março Última semana Que estamos Vivendo Em março 2024 Até que o Senhor tem nos sustentado Graças a Deus O Senhor tem estado conosco e nos fortalecido Bom dia a todos os nossos internautas Nossos ouvintes Você que está aí no trabalho Em casa Quem sabe até no hospital Você que está no carro Ligou o celular E Está agora nos acompanhando Eu vou pedir pra você compartilhar essa live E Eu tenho certeza Que tem pessoas Nesse exato momento Precisando de uma palavra De ânimo De coragem De renovo Uma palavra que venha A dar um up Na sua vida E essa palavra não é minha Não é sua Mas é a palavra Que vem do coração de Deus Para o nosso coração Compartilha lá Marca seus amigos Familiares Colega do trabalho Marca lá O vizinho Marca os irmãos da igreja Compartilha no grupo do WhatsApp Todos os grupos que você está Compartilha lá gente Vamos ser um missionário Do reino de Deus Levar as boas novas Através da palavra do Senhor Hoje Quinta-feira Amanhã feriado Portanto amanhã não teremos o programa Amanhã nós não teremos Vamos ver se eu consigo fazer uma live Lá de casa Mas amanhã feriado Não teremos o programa aqui no estúdio Pois é sexta-feira da paixão E Vamos aproveitar esse tempo Hoje Temos 22 pessoas aqui agora Vamos passar Eu recebi uma missão aqui do pessoal Que Jesus Essa missão É muito difícil Eu vou tentar cumprir essa missão Semana passada Me disseram Pastor Nós precisamos Fazer o programa Deus de milagres Em uma hora No máximo Uma hora e dez E eu estou olhando para eles aqui Para ver se eles aparecem ali Até para Chamar eles aqui Dizer A culpa é deles A mulher que tu me deste Senhor Sempre a culpa é de alguém Né? Mas Nós vamos Tentar Fazer o programa Até onze Onze e dez Por isso então Queridos Compartilha Compartilha Eu não sei Vitinho Tassi Se já está aí No ponto A chamada Do programa Da televisão Da Bandeirantes Assim que tiver Aí vocês me dão um ok Que eu lanço aqui A chamada Do programa De televisão Enquanto eu vou falando aqui Está no ponto? Está no ponto? Tira Tira esse jaqueta aí Coisa feia Coloca lá então Vitinho Pode colocar aí A chamada Da televisão Aí que A partir de abril A partir de abril Aos sábados Pela manhã Na rede Bandeirantes De televisão Um programa Para abençoar A sua vida Com a apresentação Do missionário Solon Soares Vamos estar juntos Falando De Deus E Jesus Cristo Para todo o estado Do Rio Grande do Sul Quadrangular A igreja que recebe A todos No amor de Deus E nos braços De Jesus Cristo Que benção né Que benção Programa de televisão Na Bandeirantes Sábado Oito e meia Da manhã Você Tem uma nova programação Nós estamos aqui No programa Deus de milagres De segunda a sexta-feira Segunda a sexta Às dez horas E no sábado agora Você tem A programação Lá na Bandeirantes Oito e meia Da manhã Oito e meia Todo sábado Às oito e meia Nós temos então A programação Na televisão Na Bandeirantes Canal Bandeirantes Às oito e meia Com o programa Quadrangular Vai ser Muito forte Muito forte Fala pros teus amigos Pros teus colegas Aí Que temos aí Uma programação Na televisão Agora Amém queridos Gente Vamos lá Hoje Como nós vamos ter O tempo mais curto Então eu preciso já Comentando aqui Os nossos ouvintes Os nossos Internautas Você que tá pelo Facebook Pelo Youtube Nos acompanhando Quero Desejar a todos Feliz Páscoa Lembrando que Não é A celebração do coelho E nem do ovo Mas sim A celebração Na sexta-feira A morte Do nosso Senhor Jesus Cristo E a ressurreição E a ressurreição No domingo Ele Não está mais Pendurado No madeiro Ele não está mais Preso Naquela cruz E ele Ficou ali Não porque Os soldados Romanos Eles Prenderam Ele Mas o que Manteve Ele ali Isso eu sempre Digo O que Manteve Ele ali Não foram os pregos Não foi um império Romano Não foram ali O povo Hebreu Que rejeitou Que Dizendo ali Crucifica Ou não Não foram eles Mas o que Manteve Ele pendurado Preso Naquela cruz Foi o amor Pela minha vida E o amor Pela tua vida Meu filho Caleb Ele tem Uma banda Chamada SL92 E numa Das camisetas Que me Chamou muito Atenção Numa das Camisetas Da banda Ele Colocou O amor Amou Na cruz E isso é uma realidade Foi o amor Que manteve Jesus Preso Naquela cruz O amor Pela tua vida O preço Foi pago O preço Foi pago A palavra Fala que nós Fomos Justificados Justificados Quer dizer Alguém Pagou O preço Que eu E você Deveríamos Ter pago Jesus Pagou Esse preço Ele se fez Maldito Para sermos Bendito Ah pastor Mas que coisa Está na Bíblia Todos O reputavam Como Maldito Mas o Senhor Ele Por amor Nos fez Benditos Do Pai Então foi por amor Que ele Manteve Ali Aquele corpo Pendurado No madeiro Mas hoje Ele não está mais lá Hoje ele vive Reina Em tua vida Hoje ele vive Reina Em nosso meio E ele Deixa bem claro Ele diz Eu vou para o Pai Mas eu não vou deixar Você sozinhos Órfãos Eu vou Mas deixarei o Consolador O Espírito Santo E quem habita em nós Quem rege Dirige as nossas vidas É o Espírito Santo De Deus Dez horas e vinte e dois minutos Já estamos aqui Com trinta pessoas Passamos um pouquinho Dez horas e vinte e três minutos Já tínhamos chegado Com trinta e três pessoas E está aqui com a gente A Fernanda Olex Bom dia Passeja convosco Também aqui O Rai Ferreira Bom dia Pastor Graça e paz Bom dia Rai Passeja convosco Eliane Oliveira Aleluia Glória a Deus Já está marcando o pessoal Aqui a Priscila Soares Compartilhado Aqui em Santana Do Livramento Bom dia Passeja convosco Também A Priscila está marcando o pessoal Aqui Bastante gente Que ela está marcando A Misael Pastor Misael Peroxena Pastor direto do Peru Pregador internacional Amanhã estará conosco Amanhã Numa campanha Ali na Avenida Bernardino Silveira Pastoriza Quatrocentos e cinquenta Às dezenove e trinta Dezenove e trinta Amanhã Feriado Teremos o início Da nossa campanha Ali na Bernardino No bairro Santa Rosa Bernardino Silveira Pastoriza Quatrocentos e cinquenta Pastor Misael Peroxena Numa cruzada De milagres Vai estar conosco Lá Tânia Cruz Bom dia Bom dia Tânia Cruz Lá de Caxias E ela diz Paz Gratidão Por mais um dia Amém Ah Júli Paz Bom dia Gravataí Equê União Pastor Júlio E pastor Andréia Também está aqui A pastora Adriana Lima Bom dia Paz Bom dia Pastora Está marcando o pessoal Já também A Andréia Rodrigues Bom dia a todos Paz Do Senhor Jesus Cristo Bom dia Andréia Tudo na bênção Maria Soares Maria Bom dia Paz seja convosco Márcia Foster Lidiane E aqui Alvorada Pessoal está entrando aqui Já estamos com Diminuiu aí gente Trinta pessoas aí Trinta pessoas Vamos lá Vamos compartilhar A palavra de Deus Hoje É Está em Atos Capítulo 3 Versículo 6 Ao versículo 8 Atos 3 6 ao 8 Queremos compartilhar Esta palavra Então chama lá Marca o pessoal Marca o pessoal Graziella Correia Celso Ramos Meu amigo Bispo Celso Ramos Estamos juntos Em Carazinho Na região 1022 Está aqui na escuta Ele tem uma live Também às 11 11 e 15 Também tem a live Lá em Carazinho Direto de Carazinho E como ele coloca Direto de Carazinho Para o Brasil Para o mundo Brenda Bom dia Bom dia Brenda E a Maria Diz compartilhei Pastor Atalita Está aqui com a gente Também a Graziella Correia Janete Oliveira Bom dia Silvana Bom dia Silvana Um abraço Para Yasmin Um abraço Para o meu amigão Pastor Jefferson Rigo Fabiane Nunes Bom dia Laise Silveira Bom dia Paz Pastor Serginho Bom dia Laise Deus abençoe Poderosamente E ela já está E ela já está Marcando o pessoal E ela já está marcando o pessoal aqui Michelle Bom dia Michelle Espido Bom dia Fernando Alex Pastor Achille Stolpe Bom dia Pastor Seja convosco Bom dia Pastor Achille Um abraço 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 Odemar Stolpe Eita Benção Também aqui está conosco Sérgio Duarte Bom dia Bom dia Bom dia Aqui O meu amigo Tá feliz da vida Né Feliz da vida Eita Felicidade Em pessoa Ali É o Bispo Rony Bispo Rony Ali na terça Quinta-feira Com um sorriso De quinze Para as três Ali Tá Tá feliz o homem O time dele ganhou Tá na final Né Bispo Um abraço Aí meu amigo Lá direto De Vacaria Bom dia O pessoal De Vacaria Pastora Ângela Rossano Esposa Agora me fugiu O nome da outra Filha do pastor Do Bispo Rony E também Um abraço Aí pra eles Em nome de Jesus Pessoal de Vacaria Bom dia Gente Ó Dez e meia Eu vou compartilhar A palavra Dez e meia Hoje Não será Às dez e quarenta Será às dez e meia Já vamos compartilhar A palavra Trinta e sete pessoas Aqui já com a gente Trinta e oito Aviso o pessoal Que nós vamos encerrar Mais cedo E amanhã Não temos live Aqui direto do estúdio Eu vou ver Se eu consigo fazer Amanhã lá por casa Tá bom Fazer uma live Amanhã Lá por casa Tá aqui a pastora Fábio O Bispo Rony Diz Bom dia Meu pastor amigo Estamos juntos Aqui em Vacaria Na região novecentos e dezessete Anívia Ângela Oliveira Amém Um abraço Né Deus abençoe Grandemente A toda a família Do Bispo Rony E os netinhos Já tem uns trinta netos Já o Bispo Rony Pastor Fagner Cruz Tá aqui com a gente Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Atos capítulo 3 Atos capítulo 3 Deus abençoe Deus abençoe em nome de Jesus Deus abençoe em nome de Jesus Diz o Bispo Rony aqui Versículo 6 Atos capítulo 3 Versículo 6 Diz a palavra Pedro porém lhe disse Não possuo Nem prata Nem ouro Mas o que eu tenho Ou o que tenho Isso lhe dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levante-se E ande E pegando Na mão direita Do homem Ajudou a se levantar Imediatamente Os seus pés Ajudou-se a levantar Ajudou A se levantar E imediatamente Os seus pés E tornozelos Se firmaram E dando um salto Ficou em pé Começou a andar Entrou com eles No templo Pulando E louvando A Deus Amém Pulando E louvando A Deus Olha aí O pessoal da Da mídia Colocou o versículo ali Pega lá Fotografia Água No final nós vamos estar orando Coloque seu pedido de oração Aí Trinta e oito Pessoas Trinta e oito Pessoas Estamos aqui Já com trinta e oito Trinta e nove Pessoas Lembrando que Temos que ir até onze Onze e dez No máximo Em nome de Jesus Nós vamos conseguir Fazer esse desafio Amém Está aqui a Rejane Castro Louvado seja Deus Por mais esse dia Abençoado Bom dia Pastor e a todos Os irmãos Tatuí São Paulo Amém É Mês que vem Mês que vem Pastor Elizabeth Com o trabalho Do Flores em Vida Lá na região de Vacaria Amém Em nome de Jesus Assílio Paz seja convosco Reverendo Sergin Guerreiro Abençoado Um abraço Pastor Assílio Que Deus abençoe Elenir Bom dia Paz seja convosco Ariete Deus abençoe Em nome de Jesus Amados Vamos a palavra Olha O que diz aqui A palavra Os discípulos Indo para orar Os discípulos Indo para orar No primeiro versículo Diz Pedro e João Estavam se dirigindo Ao templo Para oração Das três horas Da tarde Eles estavam Se dirigindo Para oração A realidade Aqui nessa época Amados É totalmente diferente Da realidade Dos dias de hoje A realidade É que a igreja Igreja do primeiro século Era uma igreja de oração Era uma igreja viva Era uma igreja que orava Tanto é que Quando Pedro foi preso Eles estavam reunidos na casa E oravam E as cadeias Se abriram E Pedro chega na casa Enquanto eles estavam orando Sai uma menina E essa menina E essa menina vai ao encontro De Pedro Porque Pedro batia Na frente da casa E aquela menina Correu Afoita Alegre Correu Lá onde estava Lá onde estava O povo orando Para que libertasse Pedro E eles Receberam a notícia Da menina Que ela disse Para eles Pedro está lá Na porta Pedro está lá Na frente Não deram crédito Para a menina E continuaram Orando A menina Em vez de abrir A porta Ou portão Ou em vez de receber Pedro E levar para dentro A foita Alegre Mais uma vez Pedro bate na porta Ou bate No portão E aí então O povo vê Que era Pedro Que estava lá Mas disseram Para aquela menina Olha Você Não está bem Pedro está preso Estamos orando Para que ele Seja liberto Olha só Amados Eles estavam orando Diz a palavra Que Pedro e João Primeiro versículo De Atos 3 Diz a palavra Que Pedro e João Eles estavam Indo para o templo Para a oração Das 3 horas da tarde Hoje as pessoas Oram só Quando vão A igreja No culto De domingo Hoje as pessoas Só oram Quando vão A igreja No culto Durante a semana E depois Não oram mais Não oram pela manhã Não oram uma tarde Não oram uma noite A realidade É diferente Aqui Essa passagem Bíblica Nos relata De Pedro e João E outros Que estavam Indo para aquele local De costume Orar Naquele horário E estava ali Aquele homem Há muito tempo Cocho Há muito tempo Já Eu posso dizer Aqui Amados Vegetando Há muito tempo Ali na porta Do templo Do templo Para Pedir esmolas Vivendo A esmola Dos outros Ou da esmola Dos outros E esse homem Poderia Sim Entrar No templo Mas não Era Permitido Ele era Uma pessoa Rejeitada Ele era Uma pessoa Excluída Mas veja Mas veja só Amados Pedro e João Eles olham Para aquele homem E dizem Para aquele homem Olha Eu não tenho Esmola Eu não tenho Prata Eu não tenho Ouro Eu não tenho Nada de dinheiro Ou a moeda Da época O estáter Eu não tenho Nada disso Não tenho Mas o que eu tenho O que a minha fé Pode te proporcionar Agora Eu te digo Levanta E anda Essa é a diferença Amados É a nossa oração É a nossa busca As pessoas Acham que Deus Tem obrigação Com elas Só quando buscam Na igreja Só quando apertam O calo Só quando Vem a adversidade Quando vem o problema Este povo A igreja Primitiva Da época A igreja Do primeiro século A igreja Do primeiro século A realidade Deles Era a oração Qual é a tua Realidade Qual é a tua Realidade Hoje Está desesperado Você está excluído Que nem esse homem Rejeitado O homem não podia Entrar no templo Mas veja só Amados O que diz A palavra A palavra Que nós lemos Diz Que aquele homem Deu um pulo E imediatamente Saltou E louvou A Deus Glorificou Ao Senhor Imediatamente 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 Ele saltou Se colocou Sobre os seus pés Os seus pés Suas pernas Voltaram ao normal E diz a palavra Que Pedro e João Levaram ele Para dentro Do templo É esse o lugar Que você tem que estar Na presença De Deus Diante do Senhor Mesmo com dificuldades Mesmo com adversidades Mesmo sendo excluído Por este mundo Mesmo sendo rejeitado Por família Mesmo sendo rejeitado Por amigos Mesmo sendo excluído Pela sociedade O teu lugar É na casa De Deus É na presença Do Senhor Mesmo você Sendo rejeitado E excluído Como Pedro e João Disseram Não temos prato E ouro Mas o que temos Nós te damos Em nome de Jesus Te levanta Meu irmão O Senhor está dizendo Agora Você não é mais Um excluído Você não é mais Um rejeitado O Senhor está te dizendo Agora levanta Alguns dizem que Era mais de Quarenta anos Que esse homem Tinha Tinha Já estamos com Cinquenta e cinco Pessoas aqui Lembrando que Vamos até as onze Horas Onze e dez No máximo Esse homem Com quarenta anos Aproximadamente Sem esperança Sem vida E você quem sabe Quarenta anos Dez anos Quinze Vinte Trinta anos Sem uma expectativa Sem uma esperança Sem ver uma luz No fim do túnel Bom dia Para mim Para o pastor Para o pastor Michel E para outros Em nome de Jesus Janete Oliveira Oração Fechado Deus abençoe Veja só Amados Aproximadamente Quarenta anos E eu não sei Qual é o tempo Da sua espera Eu não sei Eu não sei Eu não sei qual é o tempo Que você está Estão vivenciando Isso Paralisado Mas o Senhor Eu quero ler aqui Deixa eu ver Deixa eu ver onde é que está Versículo 7 Pegando na mão direita Do homem Ajudou-o A se levantar E imediatamente Os seus pés E tornozelos Se firmaram Agora meu irmão Não é Pedro e João Agora não é o pastor Sérgio Ou o teu pastor Tua pastora Que está te tomando Pela mão agora Pegando você pela mão Agora É o próprio Jesus Cristo De Nazaré Que está tomando Você pela mão E está dizendo Levanta Anda Para Para Saia 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 disso Levante Tome uma posição Levante-se E anda Jesus Tomando você Pela mão Não é Pedro e João Que pegaram na mão Desse coxo Não Agora é Jesus O próprio Jesus Que está aí Do teu lado Está pertinho de você E ele está tomando Você pela mão Ele pega agora A tua mão E ele está te dizendo Levanta Imediatamente Diz a palavra O Senhor Vai operar Na tua vida Um grande milagre Um grande milagre E não importa O tempo Da sua espera Se você está Dez Quinze Vinte Ou um dia Ou dois dias Não importa O Senhor Está te tomando Pela mão A diferença É a tua A tua oração A igreja Do primeiro século Aqui A igreja primitiva Tinha um diferencial Oravam Diz a palavra No livro de Atos Quando O Pentecoste Desceu Diz a palavra Que todos Estavam unânimes Em oração Essa é A diferença Essa é A diferença Oração Teve gente Que desistiu Aproximadamente Quinhentas pessoas Estavam naquele lugar Onde o Pentecoste Onde o Espírito Santo Veio e tomou A vida Daquelas pessoas Mas Olha só Um detalhe aqui Começou com quinhentos Mas estava ali Em torno de cento e vinte pessoas Mais de trezentas pessoas Desistiram Não perseveraram Ficaram pelo meio do caminho No primeiro No segundo No terceiro dia Mas Estas cento e vinte pessoas Aproximadamente Não pararam De orar Buscaram Ao Senhor Quem sabe Tu está dizendo assim Olha Eu já estou Há tanto tempo Eu não tenho mais esperança Eu vou parar Que nem aquela Mulher Não importunes O mestre As pessoas disseram Não importunes O mestre Ela insistiu Ela perseverou Ela perseverou Sabe aquela outra mulher Que estava diante do Senhor Pegando Falou né Até Os cachorrinhos Pegam as migalhas Dos seus donos E Jesus disse A tua fé É grande Ela não desistiu Ela não desistiu Ela não desistiu Não desista Não desista Mantenha a tua fé Meu coordenador Meu coordenador Wellington Daniel Pelinca Coordenador Estadual De Casais Dia 6 As 14h30 Congresso Estadual Estadual De Casais Diga sim Para o Reino De Deus Eita Glória Vai ser forte Dia 6 Pela manhã Nós temos aqui A Metropolitana E a tarde As 14h30 Nós teremos O nosso Congresso Estadual De Casais Diga sim Para o Reino Meu A minha foto Lá do perfil Do Instagram Já está lá Com o logo Né Diga sim Ai o pessoal Da mídia colocando Aí ó Sim Venha o teu Reino Congresso Estadual De Casais Agora O dia 6 De Abril Amém Amados Esse homem Estava ali Há tanto tempo Estava pedindo esmola Na porta Mas eles chegaram Com uma solução Jesus chega Para você Com uma solução Ele toma A cada um Pela mão E diz Levanta E anda Sabe que Quero falar algo Muito importante Aqui O Senhor Não tem aquilo Que você Precisa Escute isso Escute isso O Senhor Não tem aquilo Que você Precisa Mas ele tem Aquilo que você Necessita Porque a palavra Do Senhor Diz Ele suprirá Todas as nossas Necessidades Ah Eu preciso De um carro Importado Porsche É necessário Ah Eu preciso De dez Casas É necessário Será Se for Para usar No reino Amém Está entendendo O Senhor Não tem O que você Precisa Mas ele Tem o que você Necessita E é importante Nós entendermos Aqui Que não é Sobre a nossa Força Que vamos Vencer Não é Baseado Na minha Ou na sua Força Mas é Baseado Na força Dele Porque a palavra De Deus Fala Eu posso Todas as coisas Naquele Que me Fortalece Tudo posso Naquele Que me Fortalece Então Hoje 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 Recebe aí E eu declaro Isso sobre a tua Vida Hoje Você pode Viver como Esse homem Desta passagem Aqui Um novo ciclo Na tua Vida Hoje Você pode Viver um Novo ciclo Na tua Vida Na tua Família No teu Trabalho Enquanto Muitos Estão te Rejeitando Enquanto Muitos Estão Te Excluindo O Senhor O Senhor O Senhor Está te Levando Para dentro Do Templo Meu Deus O Senhor Está te Tomando Pela Mão Está te Dizendo Nesta Manhã Viva Esse novo Ciclo Você Você É Mais Rejeitado Excluído Você Não É Mais Uma Pessoa Morimbunda Você Não Vive Mais Quarenta Cinquenta Dez Vinte Anos Vegetando A Palavra De Vida Meu Deus Do céu Recebe Aí A Palavra De A Palavra Viva Está Entrando Nos Teus Ossos A Palavra De Vida A Palavra De Jesus O Verbo Se Fez Carne A Palavra De Jesus O Logos A Palavra Está Se Fazendo Vida No Teu Sangue A A Palavra Está Se Fazendo Vida Você Que Está Com Laudo Médico De Câncer Desenganado Pela Medicina A Palavra De Vida Está Entrando Agora Nos Nervos Nos Ossos Em Cada Célula Do Teu Corpo Jesus Ele Diz Eu Sou O Caminho A Verdade E A Vida E O Logos O Verbo A Palavra Se Fez Carne E A Vida Está Em Você Mas Não A Sua Vida A Vida De Jesus A Vida De Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Recebe Isso Recebe Isso Em Nome De Jesus Recebe Em Nome De Jesus Jesus Ele Nos Fala Que Não É Sobre A Nossa Força Entenda Não É Na Tua Força Mas É Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Você Veio Ou Foi Levado Carregado Quem Sabe Muitos Ou Alguns Amigos Aqui Nessa Passagem Levavam Dois Três Quatro Amigos Pessoas Às vezes Nem Amigos Mais Mais Conhecidos Levavam Esse Homem Cocho Para Ficar Ali O Dia Todo Na Porta A Noite Pegavam Ele Levavam De Novo Para Sua Residência Para Sua Casa Quem Quem Sabe Você Está Sendo Levado Carregado Quem Sabe Você Está Sendo Levado Carregado Carregado Meu Deus Quem Quem Sabe Você Está Sendo Levado E as Pessoas Estão Ali Te Deixando Abandonado Quem Sabe Você Chegou Carregado Mas Deus Ele Te Toma Pela Mão Ele Te Diz Levanta O Senhor Diz Levanta Porque A partir De Hoje Você Vai Viver Um Novo Ciclo Na Tua Vida A partir De Hoje Você Vai Viver Um Novo Tempo Uma Nova História Na Desesperado Mas O Senhor Ele Está Fazendo Com Que Você Nesta Manhã Viva Um Novo Ciclo Você Diz Assim Quem Sabe Todo Dia A Mesma Coisa Todo Dia As Pessoas Te Levam Te Carregam Todo Dia A Mesma Coisa A Mesmice Do Dia A Dia O Cotidiano Todo Dia A Mesma Coisa Mas O Nosso Deus Não É Um Deus De Cotidiano Meu Deus Do Céu O Nosso Deus Não É Um Deus De Mesmices De Coisas Comuns Qual É O Nome Desse Programa Aqui Deus De Milagres Todo Dia Você Você Está Vivendo A Mesma Coisa Mas Chegou A Hora Como Diz A Palavra De Você Andar E Viver Novidade De Vida Novidade De Vida Todos Os Dias Você Vivendo O Comum Você Vivendo A Mesma Coisa Senhor Nesta Manhã Chegou Sobre A Tua Vida O Senhor Nesta Manhã Chegou O Senhor Nesta Manhã Chegou Com Milagre Com Milagre Com Milagre O Senhor Nesta Manhã Chegou Chegou Com Milagre Com Milagre Com Milagre O Senhor Está Te Dizendo Levanta Levanta, 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 levanta Em nome de Jesus Eu não tenho prata, eu não tenho ouro Mas eu tenho aqui a fé E ligo a minha fé com a tua E eu te digo em nome de Jesus Em nome de Jesus Levanta e anda Levanta Sai da mesmice Sai da mesmice e anda em novidade de vida Anda em novidade de vida Oh meu Deus Dá um tempinho pra eu recuperar aqui Pega lá Fotografia Peça de roupa Chave Carteira do trabalho Nós vamos orar Os pedidos de oração aqui Nós já vamos orar Ainda dá tempo de você compartilhar essa live Cinquenta e oito pessoas aqui Cinquenta e oito pessoas Quase sessenta Quase sessenta pessoas Lembrando que amanhã É feriado, não teremos o nosso programa aqui Do estúdio Vamos ver se eu faço uma live Amanhã Pelo meu Facebook Quem sabe você está Assim Quem sabe você está Assim Hoje Vamos orar Luciano Espírito Vamos orar Aleluia Glória a Deus Claudete Sola Vamos orar Marcia Foster Pastora Janaína Lopes Nossa coordenadora estadual de casais Junto com o pastor Wellington Dia seis né pastora Dia seis Quatorze e trinta Aleluia Sueli Bom dia Vitorinho Bom dia Você está entendendo isso? Olha aí Meu Deus Minha mãezinha Missionária Lúcia Velasco Soares Nossa coordenadora estadual Da ação social da igreja Do Evangelho Quadrangular Nos abençoe Estivemos juntos Comemorando né Os cem anos da minha avózinha Cem anos Já pensou? Cem Um século Um século E ela bem lúcida Feliz Estavam lá Filhas Estavam lá Os netos Bisnetos E até o tataraneto né Os tataranetos Eita Cem aninhos da minha avó Mozinha querida Bom dia Daniele Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Não desiste não Meu irmão Não desiste não Nós já vamos orar agora São dez horas e cinquenta e nove minutos Estamos com cinquenta e três pessoas agora Chegamos a cinquenta e oito Graziella Correia Quero dizer pra você Mas antes de nós orarmos Sabe que a oferta daquele homem Não era aceita Ele era rejeitado Era excluído Mas eu Mas Deus Assim como eu e você Deus Colocou aquele homem Num lugar de honra Assim como eu e você Deus colocou Num lugar de honra De destaque Porque a palavra Ela fala Que nós não Vivemos Para ser Calda E sim cabeça Não para estar embaixo Mas sim em cima Então O Senhor vai te honrar O Senhor vai te honrar Lembre-se disso Vamos orar Pega aí Fotografia Peça de roupa Chave Pega aí E oremos Em nome de Jesus Senhor meu Deus E meu Pai Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Eu oro agora Senhor meu Deus Por cada pessoa Que está Juntamente comigo Aquelas que passaram Que não ficaram Até o fim Aquelas que vão Assistir mais tarde Que entraram Agora há pouco Meu Deus E meu Pai Cada pedido De oração Que foi escrito Cada pedido De oração Que nós recebemos Aqui Nos comentários Que o Senhor Que o Senhor Esteja operando Milagre Que o Senhor Esteja agindo No sobrenatural Oh meu Deus E meu Pai Eu oro Senhor Por essas Pessoas Que estão Enfermas Pessoas Que estão Doentes Desenganadas Pela medicina Toca agora Senhor Jesus Em cada Parte Deste corpo Tu és O médico Dos médicos Tu és O Senhor Dos senhores Age agora No sobrenatural Opera Senhor O milagre Na vida Desta pessoa Aquilo que ela Está necessitando Agora Levanta Aquele que está Caído Meu Deus Levanta Aquele que está Caído Oh Deus Pai Todo poderoso Nós clamamos Ao Senhor Que é dono Da prata Dono do ouro Criador E formador Do gênero humano Venha Multiplicar Prosperar Os teus Filhos Eu oro Senhor Meu Deus Por esta Pessoa Que é vítima De feitiçaria Essa pessoa Que é vítima De magia Negra Olho Inveja Palavras Malditas Maldições Hereditárias Maldições Familiares As palavras Negativas Lançadas Contra esta Pessoa Dizendo Nada Vai dar certo Tu é Um Zé Ninguém Tu não Vai conseguir Nada Na tua Vida Meu Deus E meu Pai Eu oro Agora Repreendendo Toda Palavra Negativa Espíritos Do mal Que foram Pagos Que foram Pagos E enviados Para destruir Este casamento Este relacionamento Meu Deus E meu Pai Eu oro Agora Para que esta União Seja mais Forte Ainda Seja Fortalecida Como diz A tua Palavra O cordão De três Dobras Não Se rompe Facilmente Nós Oramos Senhor Clamando A tua Misericórdia A tua Bondade Eu oro Senhor Meu Deus Pedindo Que as Cadeias As Correntes As Ataduras Elas Sejam Agora Anuladas E Caiam Por Terra Em Nome De Jesus Eu oro Senhor Por esta Pessoa Que não Tem Paz Vive Senhor No Mundo De Tristeza Depressão Ah Senhor Levanta Agora Senhor Meu Deus Esta Pessoa Levanta Tira Ela Deste Quarto Senhor Pega Na Mão Desta Pessoa Agora Senhor Jesus E Levanta Esta Pessoa Tira Ela Senhor Deste Quarto Escuro Eu oro Senhor Meu Deus Por Esta Pessoa Que Está Desempregada Eu Peço Senhor A Porta Do Trabalho Abre Senhor A Porta Do Trabalho Para Esta Mulher Para Este Homem Este Jovem Senhor Estão Com Dívidas Ah Senhor Toca Agora Meu Deus Os Recursos Humanos Desta Empresa E Que Elas Venham A Selecionar O Currículo Do Teu Filho E Da Tua Filha Ó Senhor Eu oro Por 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 Água Molécula Por Molécula Desta Água Pedindo Que O Senhor Venha Consagrar E Transformar Numa Água Ungida Poderosa Para Curar Para Libertar Sendo Remédio Para As Pessoas Que Dela Beberem Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Nós Oramos Nós Determinamos Senhor A Cura Pelo Teu Nome Senhor Em Teu Nome Nós Determinamos A Cura A Libertação A Salvação A Provisão A Prosperidade Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo De Deus Em Nome De Jesus Cristo Amém Beba Da Água 59 Pessoas Nós Estamos Aqui Agora Faltou Um Para 60 Falta Um Deus Abençoe A tua Vida Meu Irmão São 11 Horas E 6 Minutos Nós Estamos Encerrando Amanhã Não Teremos Aqui O Programa Farei Uma Live Direto Do Meu Facebook Amanhã Pela Manhã Então Peço Que Compartilhe Essa Live Porque Tem Gente Que Está Precisando Tem Gente Que Está Necessitando De Receber Uma Palavra De Ano Eu Tenho Certeza Que Deus Através Dessa Palavra É Uma Palavra De Vida De Renovo Vai Alcançar Estas Vidas Amém Que Deus Abençoe Uma Boa Páscoa A Todos Lembrando Que O Importante Não É A Celebração Do Chocolate Lembrando Que O Importante Não É A Celebração Do Coelho Isso É Comércio Mas É Sim A Morte E Ressurreição Do Nosso Senhor Jesus Cristo Ele Vive E Reina Em Nosso Meio Ele Não Está Mais Pregado No Madeiro Não Ele Vive E Reina Ele Está Bem Vivo Aqui Aí No Seu Coração Amém Que Deus Abençoe Bom Final De Semana Bom Feriado Aproveite Esse Dia Foi O Dia Que O Senhor Fez Deus Abençoe E Se Deus Assim Permitir Semana Que Vem Estaremos Mais Uma Vez Nesse Mesmo Bate Horário Nesse Mesmo Bate Canal Quinta Feira Aqui Direto Do Estúdio Amanhã Estaremos Uma Live Direto Facebook Deus Abençoe Queridos Beijo No Coração Fica Com Deus Em Nome De Jesus Este Foi O Programa Deus De Milagres Apresentado De Segunda Sexta Na RS4 Meu Deus É Deus De Milagres Deus De Promessas Caminho No Deserto Luz Na Escuridão Meu Deus Esse É Quem Tu És Amém